Olá, muito boa tarde, começando mais uma edição do Cartoleiros da Brasil, o programa para você que gosta de futebol e gosta do jogo Cartola FC. É o seguinte, o Cartola tem uma regra, num programa passado eu disse que só os cartoleiros pró iriam concorrer a um Chevrolet, como é o nome do carro? Tracker. Tracker, um Chevrolet Tracker, mas aqui eu estou redificando que todos os cartoleiros que mudar o patrocínio da camisa para Chevrolet estão concorrendo o carro no final do campeonato. Beleza? Ao meu lado, Márcio Coelho, ele que mitou nessa rodada. Mitou ou não, Márcio? Boa tarde. Boa tarde, William. Boa tarde, amigo internauta. É, realmente, essa rodada foi boa para mim, 87 pontos. Fui feliz com o meu capitão, feliz também com alguns outros jogadores que acabaram marcando gols e que venham mais rodadas assim, né? Para a gente subir na classificação, porque ainda estamos lá embaixo. Você está feliz com 87 pontos, eu fiz 107. Olha aí que legal, né? Mas a maioria dos meus amigos fizeram aí 130, 120. Esse é o problema, né? Você vai 87, mas os que estão lá na frente faz mais de 100. Foi uma rodada altíssima, né? Até o Josué, que é nosso fera aqui na escalação, fez uma grande pontuação. Josué, você fez quantos pontos com o seu time? Boa tarde. Boa tarde, Turtira. Boa tarde, Márcio. Essa rodada foi bem, 79 pontos. 79 pontos. 79 pontos. Olha aí, hein? Uma rodada de bons pontos para todos, né? Lembrando que você pode participar ainda. Eu tenho visto lá muitos times chegando. Pode enviar o e-mail para radiobrasil, arroba radiobrasilsbo.com.br no final do primeiro turno. Tem um troféu. No final do campeonato, também um troféu para quem chegar aí nas primeiras colocações. Certo, Márcio? Certo, isso aí. E antes também gostaria de convidar o pessoal para estar comentando e participando aqui da nossa live para ajudar a gente a escolher o capitão dessa rodada de hoje. Então você manda aí quem que vocês querem que seja o capitão dessa rodada e no final a gente vai ver ali, vai escolher um para ser o capitão do nosso time nessa rodada. Então vão participando, comentando, compartilhando a nossa live. A rodada passada, o Márcio indicou o Xará de capitão. Ele fez uma pontuação mediana, né? 11,80. O capitão 23,60. Eu fui de Gabigol. Estourou. Foi muito bem. E a grande maioria aí foi bem na pontuação. Lembrando que participando com a gente aqui, o pessoal pode agora interagir. Estamos ao vivo no Facebook. Você pode mandar o seu oi, pode compartilhar. E nos ajude aí a indicar o capitão, até mesmo um meio campo, um lateral. Se a gente ficar de acordo com a instalação... Pode ser em qualquer posição. Vai ser bem-vindo, né? Lembrando que nosso parceiro aqui, o... Lembrando que a produção vai colocar aqui para você, ó... Os 10 primeiros colocados. Eu vou achar aqui. Estamos ao vivo, mas a minha internet caiu. Eu acho rapidinho aqui. Caiu a sua internet aí também, Márcio? Sim. Ô, Márcio, caiu, né? Deixa eu achar aqui, Josué, os 10 primeiros colocados. Agora sim. Ainda bem que eu mandei para o meu amigo Josué. O Willian já ficou esperto aqui na nossa produção. E agora você vê na tela aí os 10 primeiros colocados. Aquele Emerson foi ultrapassado, Márcio. Foi. Perdeu a liderança. O Emerson Vitor. O Emerson J. Vitorino, ele perdeu a liderança por dois pontos. O Hagatang Insano, em primeiro lugar, com 519 pontos. Deve ter feito muitos pontos na rodada passada, né? Com certeza. Segunda colocação, Emerson Vitor FC. Terceira colocação, Menilo 13, com 484 pontos. Quarta posição, Olympiacos United, com 481 pontos. Quinta colocação, FC Cartolouco, com 478 pontos. Sexta colocação, está o time do Carrijo 2019 FC, com 478 pontos. Em sétima posição, eu não vou falar o nome do time, que é um nome meio pornográfico. É o Tim, no final. E a oitava colocação, Tim Miguel, com 450 pontos. Nona colocação, Marcos Futebol Tim. Nona colocação, Marcos Futebol Tim, com 448 pontos. E em décima colocação, o Lucas, Lucas Santos, com 447 pontos. Começo de campeonato, estamos na oitava rodada. Dá tempo de dar uma reviravolta aí, né, Márcio? Ah, é só o início, né? Estamos indo para a oitava rodada. Com certeza. Já vimos que o Emerson começou muito bem liderando e acabou sendo ultrapassado. Então, qualquer pontuação que você faça abaixo das que estão concorrendo com você, já pode ser ultrapassado. Está muito acirrado essas primeiras posições. Eu sempre falo que o que vale a pena é acertar o capitão, né? Sim, o capitão, ele te ajuda a dobrar na pontuação. Então, se você acertar igual, você acertou o Gabigol na última rodada, sem dúvida você dispara. Só que os meus dois atacantes negativaram. Só o Gabigol que foi firme. Aqui na audiência, Gisela Tadeu. Grande abraço lá na Indústria Omar, acessando, assistindo com a gente. Meu amigo Jonas Aguiar, grande fera da comunicação, também acompanhando aqui a nossa live. Vamos lá então, passar aqui as rodadas. Rodadas do final de semana, começa amanhã, né? Isso. O mercado fecha as... Acho que é as 18 horas, né? 17 a 18 horas. A gente já dá uma olhada aqui. O William hoje está com a internet mais lenta do que o meu time, viu? Lembrando que meu time, eu não torço para o Inter, viu gente? O pessoal falou aqui, ó, Inter de Porto Alegre, não, não. Não torço para o Inter. Lembrando que sexta, em São Januário, Vasco e Inter, é a única rodada da sexta. É um bom jogo para fazer uma aposta aí, ô, Márcio? É um bom jogo. Jogo de duas equipes grandes, mesmo o Vasco estando na última posição do campeonato. O Inter é uma equipe forte, a gente vê que ele está numa ascensão no campeonato. E o Vasco nessa má fase. Então, a expectativa é que alguns jogadores do Internacional possam ter alguma facilidade aproveitando esse bom momento do Vasco. Certo. O Vasco que está lá na degola, né? Está na última posição. Sábado temos também o Palmeiras, líder absoluto do campeonato, enfrentando o Atlético Paranaense. O Grêmio pegando o Fortaleza em casa. O Cruzeiro enfrentando o Corinthians. E sábado também o Ceará com o Bahia. Lembrando que tem bastante rodada no sábado. Finalizando temos Havaí e São Paulo. Acha algum desses jogos barbada, fácil para algum dos times para escalar, Márcio? Olha, a gente poderia fazer uma análise diante do Grêmio, se o Grêmio estivesse sendo o Grêmio. Em ascensão, né? Em ascensão. Porque o Grêmio no campeonato brasileiro está mal das pernas, está na 18ª posição. Atrás, inclusive, do Fortaleza, que é o 14º. Mas, teoricamente, esse jogo seria um jogo para o Grêmio buscar recuperação. Já que vai enfrentar o Fortaleza. Mas, como eu disse, o momento dos dois distintos. O Fortaleza ainda é melhor na classificação que o Grêmio. Está em 14º e o Grêmio na 18ª colocação. Rodada de domingo, temos o Santos na Vila com o Atlético Mineiro. Domingo, às 19h. Também, domingo, o Clássico, Fluminense e Flamengo. E, domingo, também temos, às 19h, o CSA e Botafogo. Na segunda-feira, fechando a rodada, o Goiás e o... Chapecoense. A Chapecoense, famosa Chape, que encantou o mundo todo, infelizmente, com aquela tragédia. Mas é um time muito bem querido por todos. Tem vários amigos que comprou a camisa da Chapecoense. Uma grande tragédia que, infelizmente, aconteceu há poucos tempos. O que você pode falar aí? Os melhores jogos aí, uns dois jogos aí, para o pessoal postar bem. A expectativa grande de clássico seria Fluminense e Flamengo. Apesar do Fluminense ser o mandante do jogo. O jogo vai ser no Maracanã. Então, digamos que é campo neutro. E o Fluminense vem de uma eliminação na Copa do Brasil, perdeu uns pênaltis para o Cruzeiro. E está meio abalado e que agora só tem o Campeonato Brasileiro pela frente. Então, pode voltar as suas atenções. Acho que é um grande jogo. Tem chance de sair gols para os dois lados. Uma das minhas apostas é realmente o jogador Fluminense. O João Pedro, que vem fazendo um campeonato excelente. Meteu um golaço ontem. Veio do banco e meteu um golaço contra o Cruzeiro. Então, esse jogo. E diríamos que Goiás e Chape é um jogo mais equilibrado. Acho que vai prevalecer o mando de campo. Acho que o Goiás sai com a vitória por jogar em casa. Pode ser uma aposta também para os cartoleiros. Você está vendo como o futebol é uma coisa engraçada. Eu acho que esse jogo vai estar mais para a Chape. Está vendo? Então, estão aí as dicas do Márcio. Eu também vou correr desse jogo do Flamengo e Fluminense. Eu estaria dando as minhas fichas aí no Grêmio e no Inter nessa rodada. Junto com a gente aqui, o pessoal ao vivo, o Dione Olivato. Abraço, Márcio. Mandando um abração para você. Lado de Maringá, no Paraná. Maringá, ele está na liga? Não, ele não está. Entra na liga aí com a gente. Não sei se ele é cartoleiro também ou não. O Jaca Leão. O Jaca com aquele jogador que escalou lá no meio campo. O Didira, né? É, rapaz. Boa tarde, galera. Bora me dar com o Didira. O Didira a gente ativou. É, deixa ele. Vamos fazer o seguinte. Vamos para as escalações. Você vai ver na tela aí as escalações. E a gente pode começar com o mais expert nas escalações aqui. Você, Márcio, porque você é um cara fera para escalar a zaga, que eu já estive percebendo. Quem vai de goleiro aí? Goleiro nessa rodada possui o Marcelo Lombo do Internacional. Vasco e Inter, jogo em São Januário. O Vasco precisando vencer, vai ter que atacar. E o Lombo fez oito pontos na última rodada, mas desvalorizou. Sim. Então é uma oportunidade, além dele fazer o bom ponto, de ganhar umas cartoletas, de ter uma valorização com o Lombo. Então, para essa rodada, a minha aposta é o Marcelo Lombo. Quem não está indo bem das pernas é o Pikachu, né, rapaz? Não está pontuando. O pessoal até esqueceu dele. O pessoal deu a posição. Acabou aí. Grande fotógrafo, Claudessi Júnior, também nos acompanhando aqui na live. Hoje tem bastante gente chegando. Meu amigo Josué, quero ver o seu lateral, que você pode passar para a gente aí, formar um time aí, passar dos 100 pontos nessa oitava rodada do campeonato. Olha, Turtra, em off, eu estava comentando com o Márcio Coelho, que estou apostando bastante em atletas desvalorizados, né? Boa. Então, minha aposta vai ser no Palmeiras, para a lateral. A maioria está indo com o Marcos Rocha. Eu vou de Diogo Barbosa. Está desvalorizado, vai jogar em casa. Acredito que é uma boa aposta aí. Está certo. Eu sempre acredito que o Atlético Paranaense é uma pedrinha no sapato do Palmeiras, mas o Palmeiras está muito embalado. Só se acontecer alguma coisa aí, meio nos outros campeonatos. O Palmeiras sabe jogar o campeonato de pontos corridos. Sim, o Felipão, mais precisamente, né? Ele não se dá bem em jogos de mata-mata, mas no brasileiro. Então, a gente coloca aqui na tela, vamos escalar. O Diogo Barbosa, estamos com o goleiro do Internacional, o Lomba. E eu indicaria aqui um cara que corre muito. Acho que está até num preço mais ou menos acessível aqui. O Vitor Ferraz do Santos. Vai pegar um Atlético Mineiro que não decide se ganha, não decide se perde. Está lá no meio do... Está serpenteando. Está serpenteando. Então, o Vitor Ferraz, eu acredito que é uma boa para você que está aí nos assistindo. Está escalando até mesmo porque a média dele é de médio para alta, né? Vale a pena, Vitor Ferraz? Vale a pena. Uma boa opção. Está certo. O que a gente pode fazer agora? Escalar o... Zagueiros, né? Zagueiros. Você ou... Pode ser o José começando. Manda ver, Josué. Você que é fera. Uma outra aposta também no Grêmio. Vai jogar em casa. Fortaleza é sempre perigoso, mas está desvalorizado. Menos 1,99. Pedro Jeromel. Ô, Pedro Jeromel. Ele ainda não fez aquela pontuação monstra que ele é acostumado a fazer, né? Isso, ele foi mal na última rodada, né? Ele participou do pênalti, né? Tomou cartão. Então, foi uma rodada atípica do Pedro Jeromel. É, complicado, hein? O Pedro Jeromel. A gente se redima agora, né? Acompanhando a live também aqui, o grande cantor Júlio Nascimento, meu amigo. Não sei se ele é cartoleiro, mas também está acompanhando a live. E já viu aí a escalação com o Pedro Jeromel. Você, Márcio Coelho, o que você incrementa aí na nossa zaga? Eu fui de Léo, do Cruzeiro. Cruzeiro e Corinthians, um jogo no Mineirão. O Léo também vem de desvalorização. Sim. É uma boa opção. A dupla de zaga do Cruzeiro é uma dupla de zaga que na Libertadores está dando muito certo, mas no Brasileirão ainda não encantou também. O Cruzeiro está nesses altos e baixos no campeonato. Contra um Corinthians, que vem também de eliminação. Então, acredito que está um pouco abalado. Acho que o Cruzeiro tem tudo para fazer uma boa partida. Isso aí com a vitória. E eu aposto, então, no Léo. Uma das opções. Sim. E eliminação e um bom jogo. Bom jogo. Foi um excelente jogo. O Cruzeiro e o Flamengo foi um ótimo jogo aí que se fosse no Campeonato Brasileiro iria até chute a gol danado. O Corinthians, que é acostumado a ganhar com um jogo feio, dessa vez perdeu num jogo bonito. Acredito eu, né? Foi muito bom, João. Eu vou indicar aqui um meio campo para você que quer fazer ponto, quer pontuar bem. Ele está muito barato, R$7,97. Vai jogar fora de casa contra o CSA. Mas o João Paulo, meia do Botafogo. O que vocês acham? Uma boa? É um jogador. O João Paulo é um dos destaques do Botafogo, né? No meio campo, né? Ao lado do CSA. Eu não tenho a informação. Acho que você está até mais preparado do que eu. O que aconteceu com o Gustavo Blanco? Ele roubava bola demais, rapaz. Na verdade, ele chegou aí para o Atlético Mineiro, só que ele teve uma lesão grave, né? Está afastado por lesão. Ele teve uma lesão de joelho. Se quer ver coisas relacionadas a isso, vai ficar um bom tempo afastado. Ele era um dos maiores pontuadores do Cartola, né? Sim, foi muito bem. Ele chegou aí, foi negociado com o Atlético Mineiro, está agora afastado por contusão. Então, a produção, o Márcio, estão de acordo aí com o João Paulo no nosso meio campo? Boa opção. Ok, João Paulo, muito bom também. João Paulo. E o meio campo aí, o Márcio Coelho? Pensando ainda na desvalorização, pensando em ganhar um pouco mais de cartoletas, eu vou de Rodrigo Lindoso, do Internacional, nessa parte do meio campo. Eu fiquei em dúvida entre ele e o próprio Nonato, porém o Nonato na última rodada não foi muito bem, mas ele valorizou. O Nonato, quando eu não escalo, ele vai mal. Aí eu optei e falei, vou porque ele desvalorizou. O Rodrigo Lindoso fez um bom campeonato pelo Botafogo ano passado, esse ano, no Inter. Mantenha a titularidade, não com o mesmo nível do Botafogo, mas é um jogador que pode, de repente, fazer o seu golzinho, ou pelo menos em roubadas de bola, ajudar a ganhar umas cartoletas, fazer um pouco de pontos, valorizar. Nonato. Não. Rodrigo Lindoso. Ah, Rodrigo Lindoso. Nonato era outra opção que deixou de lado. Ah, tá certo. Então, o pessoal tá acompanhando aí na tela, a escalação, estamos certinho aí, Josué? A gente tá rápido demais aqui. Lembrando que você que tá participando aqui na live, você que assiste depois também, nossa live fica direto aí na internet. Pode entrar, pode participar com a gente. Envie o e-mail com o nome do seu time e seu nome para radiobrasil, arroba radiobrasilsbo.com.br. Quem sabe você não omita aí, fatura um troféu, vem aqui depois participar do programa com a gente. E todo mundo que tá na liga, entre em contato, se quiser vir participar com a gente em um programa, vir ajudar a fazer a escalação, tá à disposição. Pode comentar aí quem vocês querem de capitão pra essa rodada, que no final a gente vai escolher aqui quem vai ser o capitão, escolhido pelos nossos amigos internautas. A gente tem mais um meio campo, eu fiquei meio perdido. Tem, tem mais um meio campo. Pode escolher, meu amigo Josué, você que é o mestre na escalação. Olha, eu tenho duas opções. Uma eu vou deixar como dica, já que eu tô apostando na lateral Palmeiras. Bruno Henrique tá desvalorizado, mas ainda não é minha escolha. Um dos mais escalados. É uma boa opção. Mas a minha escolha pro nosso time vai ser o Thiago Galhado, vai jogar em casa, o Ceará, e vem fazendo bons jogos aí, uma boa pontuação. Vamos esperarem que eles nos surpreendam. Thiago Galhado. Ele que sempre pontua bem, né? Ele pontua bem a duas rodada anterior, não nas duas rodadas atrás. Fez dois gols. É um jogador interessante. Eu também apostei nele pra essa rodada. Você sabe que eu tô apostando com o pessoal aí umas ligas meio que vale aí um trocadinho, né? Pra gente brincar. Então eu escalei dois caras no ataque que eu particularmente não gosto desses caras, mas eu tenho que arriscar, entendeu? Daqui a pouquinho eu falo pra vocês aqui. Ah, eu acho que eu não vou falar não, porque vai que os caras tão assistindo, né? Deixa quieto. Deixa quieto. Eu só vou dar indicação aí pra galera. A gente vai pro ataque? Vamos pro ataque. Vamos pro ataque. Márcio Coelho. Quem que você preparou aí pro nosso ataque? Márcio que tá começando a embalar, né? Tá começando a ter uma boa pontuação. Eu... Foi bem difícil escolher os atacantes, acho que pra essa rodada, né? Devido a alguns que a gente tem aquela esperança maior, acabam frustrando a gente. Sim. Então eu olhei pelo preço, eu olhei pela desvalorização e eu optei pelo Deverson mais uma vez na rodada. Ele desvalorizou muito, ele chegou a desvalorizar mais de duas cartoletas, né? Pra essa rodada. E é o Palmeiras e o Atlético. Ele é um jogador que quando você menos espera, ele vai lá, faz ser um, dois gols na partida. E eu espero que seja contra o Atlético. Eu coloquei ele. E toma um vermelho, né? É. Esse é um dos grandes problemas dele. Não, é verdade. Ele toma muito cartão. Seja, não tanto vermelho, mas um amarelo que querendo ou não já tira pontos. Tem um amigo seu aqui mandando, ó, Márcio Coelho, manda umas dicas pra galera da KSPG League. É uma empresa que você trabalha, né? Isso, né? A galera disse que você é o lanterna lá, ô louco, Márcio. Tá complicado, é o André mandando aqui. Tá certo. Como que é o nome dele? É o André Ricardo. André Ricardo. Abraço, André Ricardo. Abraço pra ele. Valeu, André. No ataque, meu amigo Josué, que os caras escalam melhor que eu. Eu só tô aqui pra dar uma condução no programa. Manda ver aí. Quem que a galera pode ir pro ataque? A minha primeira opção também era o Deverson do Palmeiras, como o Márcio já escolheu. Eu vou pro internacional, o Nico Lopes. Vai jogar fora de casa, mas é contra o Vasco. Acredito que vai manter o SG. E pode ser que faça algum golzinho aí e já gera uma pontuação legal pra gente. Ele que não pontuou bem na rodada passada. Não, o Nico Lopes tem algumas rodadas aí, o pessoal tá apostando muito nele, mas ele não vem rendendo o que se espera, né? Igual o Fred, eu acho que eu... E o Guerreiro, pelo contrário, tá... Tá indo bem. Nessa posição. Eu acho que eu nunca mais vou escalar o Fred, hein, pessoal? Eu tô pegando raiva dele. Já pensou contra o Corinthians? Você e todos os cartoleiros. Ele tá... Ele tá... Ele tá... Hábito a jogar, eu acho que ele entrou em dúvida, né? É, ainda bem que contra o Corinthians ele não vai jogar, porque já pensou? Ele... Ninguém escala ele, ele vai lá, mete três gols. Ataque falta dois, é isso? Ou um? Deverson? Deverson, Nico Lopes. Nico Lopes. E a gente pode... Pode escolher um aí. Eu posso escolher um? Pode escolher um, fique à vontade. Eu vou... Ele fez uma boa pontuação no jogo passado, mas ele tá muito barato, um preço bem acessível, e eu acho que ele tá querendo mostrar futebol. Alexandre Pato. Boa opção. Não gosto muito do Alexandre Pato, não. Não... Não gosto. Ah, aquele pênalti lá, aquele recuou pro goleiro lá, com o Corinthians. É, ainda dá... É, nossa... Jogou na mão do Dida, né? Ele só recuou. Eu jogo melhor que o Pato, hein, rapaz? Tô brincando, gente. Isso é verdade. Você já viu eu jogar, né? É que eu só não continuei jogando futebol porque eu machuquei o joelho, gente. Alexandre Pato, você sabe quanto tá custando o nosso time, Josué? Nosso time, na tela, 111,86. E nos resta quantos pra gente escalar o... Treinador. O treinador. 9,54. Pode mandar ver aí você, Márcio, você que é bem experiente. O Roderio Helmo foi bem na última indicação, né? Vamos ver se dessa vez vai ser. Eu, por dessa vez, escolhi o Renato Gaúcho. Grêmio e Fortaleza. Acho que é uma oportunidade do Grêmio se recuperar. E, consequentemente, o Renato e Ben também com o time. Então, eu apostei nele, se todos estiverem de acordo. Eu tava lendo um recado aqui e eu não ouvi direito. É o Renato Gaúcho? Renato Gaúcho. Ele que é meio falastrão também, né? Sim. Ó, mais um recado pra você aqui, o Marcelo Camila. Boa, Marcelo William, tamo junto. Vamos marcar o futebol. Grande abraço aí, ó. Contra o ingresso. E o Lucas Henrique, meu amigo Lucas Henrique da Independente. Grande abraço aí, grande São Paulino, que tá sempre nos acompanhando nas lives também. Se a galera quiser passar aí e a gente entrar num bom senso aqui, vocês podem ajudar a escolher o nosso capitão, gente. Ó, o time tá aí. Vocês podem ver. É, só lembrando que 9,54, né? Também é minha opção. O Renato Gaúcho, mas não cabe no nosso orçamento. Ah, é verdade. Ele tá custando quanto? Uns 12, quer ver? 10,69. Ih, rapaz, vocês vão ter que colocar um técnico mais barato aí. O que vocês querem fazer? Vamos ver uma opção de treinador. É, nós temos o Kuka. Vai jogar fora de casa, mas é com o Havaí. É uma boa opção. Também tem o Mano Menezes, vai jogar em casa, mas é contra o Corinthians. Mano Menezes ou Kuka? Eu iria de Kuka. Então... E aí, pessoal? Mano Menezes ou Kuka pra gente colocar aqui no treinador do nosso time? E você que tá nos assistindo, manda ver aí quem que vocês querem capitão. Tá aqui na tela o nosso time e consegue colocar aí, Josué. Mais uma vez te convido, você que não faz parte ainda da Liga do Cartoleiros da Brasil, tá valendo um troféu pro primeiro turno, você que ficar em primeiro lugar e também pra final. Você que terminar com a maior pontuação, você fatura um troféu. Lembrando que o capitão, que somar a maior pontuação no final de todo o campeonato, ganha aí um carro Chevrolet Tracker. Eu esqueço o nome do carro. É, a galera pediu pra colocar aqui o Marcelo Camila, Nico Lopes de capitão. Eu acho que seria uma boa. Ele vem de uma baixa, esse jogo não vai ser tão difícil pro Inter, vocês concordam? Pode ser. E o técnico falaram Kuka também aqui, ó. Tô gostando da interação do pessoal, o pessoal começou a participar, né? Isso aí, é bacana. Eles ajudarem a gente a fazer também o programa, né? Quem não ajudou foi o Jaca, né? Foi o Jaca, o Jaca. Complicou a gente com o Midira, né? Legal então, Josué. Combinado assim o time? Nico Lopes de capitão e Kuka como treinador. Combinado. Aparecendo na tela aí o nosso time. Pra você que tá nos acompanhando. 121 cartoletas. Olha aí, hein? Eu acho que esse time passa dos 100 pontos, né, Marcelo? Isso, com certeza. Essa é a expectativa. Eu queria agradecer o Marcelo pela participação também, pela mensagem. Um abraço pra ele, um abraço pro André que participou. O Marcelo falou do jogo na imprensa. A gente fez uma vez na imprensa ver essa torcida do Maluco do Tigre. Ele é da Maluco. O abraço. A gente fez um jogo uma vez, foi muito bacana. Ele falou que eu até deitei na partida. Eu joguei mais ou menos. Uns golzinhos lá. O Márcio agora... A gente marca qualquer hora, assim. Márcio deu uma emagrecida agora. Deu uma final agora, né? É, agora, bicho. É, porque agora que ele tá apresentando aí o Cartoleiras, ele deu uma final. Pelo menos depende da respiração, né? Gente, um grande abraço. Deixa as considerações finais aí do Josué, do Márcio. E você, manda e-mail pra cá. Radiobrasil, arroba radiobrasilsbo.com.br. Nome do seu time e o seu nome. Se você quer faturar aí, convida seus colegas. Fala, vamos lá, vê se você vai ganhar um troféu. Você que já tá com 500, 600 pontos, pode entrar também. Porque tem muita gente que vai ultrapassar você aí. Porque tem muito cara que manja aqui de escalação já na liga que eu tenho observado, né, Márcio? É isso aí, a galera tá mandando muito bem, né? Fiquei até surpreso deles já, com poucas rodadas, já tá disparando na computação. Então o pessoal entende bastante de Cartola. Esse deve estudar bastante, né? Com certeza. Às vezes os caras ficam lá no site vendo quem são os prováveis, quem não são. Isso. E de olho, porque realmente quem é pró pode ter uma boa premiação no final do jogo. Obrigado, Márcio, mais uma vez e obrigado, Josué, com vocês. Eu que agradeço, William. Obrigado ao internado, ao pessoal que participou com a gente. Continua participando, compartilhando e a gente sempre procura ajudar da melhor maneira. Às vezes a dica pode não dar certo, faz parte. Mas a gente não desiste e vai continuar trazendo cada vez mais dicas pro pessoal tentar imitar nas rodadas. Abraço. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.